Mensagem de Nossa Senhora comunicada no dia 10 de março de 2022 Meus queridos filhos, o meu convite à conversão é urgente Porém, ele não deve tirar a vossa paz e sim vos apontar o caminho Nos vossos dias, muitos dos meus filhos, assim como Judas Têm uma visão equivocada dos tempos que viveis Lembrem-se que eu convido os pequenos para o serviço Para que no momento da colheita a glória seja toda de Deus Tudo o que vos revelei irá se realizar Por isso, dia após dia Se comprometam de coração com o reino de Deus E quando forem chamados para o acerto de contas Estareis em segurança Rezem para resistirem às investidas de Satanás Sobretudo dos demônios dos ares Que mais uma vez, em resposta ao vosso pecado Agirão no mundo, trazendo uma nova dor Uma nova peste inspirada pelo mal Somente os meus filhos, unidos em oração Perceberão a ação do mal e seus passos nesta última hora Rezem pela igreja do meu divino filho Jesus Na igreja de meu divino filho, não há lugar para as novidades do mundo Rezem para que os vossos pastores sejam iluminados E resistam à proposta de revolução de Satanás Dentro da Santa Igreja Estejam preparados Eu, Maria, sou a vossa mãe E hoje vos abençoo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A paz, meus filhos A paz